Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos Babu, é isso aí galera, aqui quem tá falando é o tio Lê e o Murilo E hoje galera, vai rolar um vídeo muito bacana, do jeitinho que a gente gosta, com coisa que a gente tem em casa e que é muito divertido E aí, tão curiosos? Sim. Vamos pro vídeo? Sim. Então vamos nessa, no 1, 2, 3 e... Bora! E tamo de volta, chega de mistério, o Murilão, ele não tá totalmente curioso, ele tá só meio curioso, por quê? Porque ele já viu as coisas aqui E aqui galera, olha que bacana, são 10 copos coloridos, ó, e estão posicionados tipo um boliche, mas não é um boliche E aqui, as bolinhas de pingue-pongue E como que vai funcionar galera? Vamos fazer uma competiçãozinha pra variar né, porque a gente gosta de fazer uma competiçãozinha E aí Murilo, o que que você chuta que é? Acho que tem que pingar a bola, ou ir lá dentro, ou jogar direto e ir lá dentro Exatamente, Murilo matou a charada Então, não tem muito segredo, gente Tem vídeo que é tudo mirabolante, mas tem vídeo que é simples Mas não deixa de ser bacana Então qual que é o plano? Aqui temos 10 oportunidades de acertar, 10 copinhos E aqui temos 8 bolinhas Quem acerta mais, ganha E quem perder, Morelão? O que que você acha que vai rolar? Castigo Não digo que vai ser castigo Mas vai pagar uma prenda E eu já tenho na minha mente O que que é? O que que você acha? Quem perder vai ser uma massagem Vai pagar uma massaginha relaxante E tem mais coisa Vai ter que dar comida na boquinha Vai ter que ser Eu vou ser tratado como o rei se eu ganhar E o Murilo se ganhar Vai ser tratado como um príncipe E aí, o que que você acha? Vai ter que mimar Então vamos nessa? Pedra, papel, tesoura pra quem começa Então vamos lá, Murilão 1, 2, 3 Pedra, papel, tesoura Queimei a largada Pedra, papel, tesoura Ganhei Tá, então vamos lá, Murilo Eu começo Você quer começar, então? Sim Então são 8 bolinhas E 10 copinhos Você acha que é fácil? Não Eu acho que não, é fácil Então aí você vai ter que colocar em prática A sua técnica Vamos lá Você pode tanto fazer o pingo E cair Ou você pode fazer o remesso direto E mandar Murilão, concentração Murilão 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 A primeira eu já acertei Chegou chegando, hein? Chegou chegando, hein? Tá lá dentro A segunda, hein? Murilão Concentração Foi, foi Peraí, vamos lá Tira, tem Foi, sim Ele cai Ele Deixa eu explicar Deixa eu explicar Foi aqui dentro E quando caiu Ele foi pra fora Mas eu acertei Então quando caiu Foi pra fora Não Vocês ouviram aí? Ficou, ó Coloca o replay aí Coloca o replay Então o replay Mostrou aí, galera Saiu do copo Saiu do copo Beleza Se tivesse tombado Por exemplo E o copo caiu assim, ó Ficou dentro do copo É que aqui escapou Mas se ficar dentro do copo Ok Agora se saiu do copo Aí já é Chegou a varinha, então Então vamos Então vamos tirar Segunda E eu vou acertar Murilão Concentração Murilão Concentração Errou Mais cinco Tem mais cinco, hein, Murilo Quero ver se você vai ser fera, hein? Agora acho que vai bater Então vai Uou Arruma aí, papai Duas, hein Então vamos ajeitar aqui Vamos ajeitar aqui Então Foram Quatro Um, dois, três Quatro Falta mais quatro Falta mais quatro Um, dois, três Ó, o Murilão Não tá me metendo pressão no papai, hein O papai tá se sentindo meio pressionado Murilo Falta mais essa daqui pra jogar E mais duas Fala pra mim Tá fácil Ou tá difícil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Faltam quantas? Três Faltam três Então vamos ver qual que é a próxima tática do Murilo Ó Deu um Um, 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 um 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 Um, um, um Olha, ele mandou as três É tipo um triângulo aqui, ó Então Murilão Você tá com um aproveitamento bom, hein, cara Falta duas ainda E você já acertou três O papai tá começando a ficar com medinho Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Quatro dois três e não tá bom tá bom Murilão Murilão e ou a última mas ele acertou metade das bolinhas então fala aí o papai vai ter que trabalhar aqui senão ele tá enrolado hein Pô vou ter que eu tô cansado você que eu vou ter que pagar a massagem eu queria ganhar uma massagem meu e Murilão tá animadinho já tô ouvindo uma massagem aí o papai sofre meu papai não viu Murilão terminou arrumação Murilão Murilão terminou arrumação então vamos lá então vamos lá papai vai posicionar aqui vamos lá deixa eu pensar na minha técnica um dois três e duas cego a primeira já foi agora vou jogar pingando então vamos lá Murilo então por enquanto eu tô parecido com você em você acertou metade eu joguei duas acertei uma e também tô na metade um dois três e tem mais cinco tem mais cinco o papai tá no jogo hein dois três e caramba meu Murilo tem quatro aqui das quatro das quatro eu tenho que acertar a três a pressão em se concentra ali antes se concentra papai você tá os três para empatar gente tô nervoso um dois três e pera aí existe uma diferença entre você perder com categoria e sem categoria papai pode até perder mas vai perder com categoria mas eu já ouço que eu vou mostrar mas vou aceitar essas aí na boca caramba hein mas vamos lá quero aceitar essas duas aqui para não ficar tão feio né então então um dois três e agora eu tô bravo agora eu tô bravo agora eu vou jogar com força hein 4 a 1 4 a 1 vai pagar maciagem maciagem vai pagar comidinha ixi que delícia gente vocês já perceberam que em jogo que tem mira o Murilo me arrebenta Muri Murilo é que eu não aprendi o seu nome ainda porque aí faz pouco tempo que eu te conheço faz só nove anos só não então gente não vai ter jeito então vamos lá vamos pagar né então aí estão prontos para ver o papai tendo que pagar as contas aí então vamos nessa num dois três e agora vamos pra parte dois das contas que eu tenho que acertar as contas o garçom me traz um suco de água por favor sim senhor sim senhor obrigado veja se a temperatura está no seu gosto por favor quer que eu te abano? não está tudo bem com o senhor? sim deseja uma fruta senhor? sim uma maçã por favor uma maçã pois não só um momentinho que delícia você pode ir depressa por favor que eu estou com fome? só um minutinho senhor eu posso colocar em sua boca parece muito saborosa senhor o senhor gostou? gostaria de mais uma mordida senhor? sim mais uma banadinha senhor? espero que o meu serviço esteja lhe satisfazendo gostaria de mais alguma coisa? o que o senhor gostaria? salgadinho 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 pois não senhor cadê meu salgadinho? calma aí senhor o aviãozinho tá tudo bem senhor? tá tudo bem senhor? gostaria de mais um senhor? mais um senhor? mais um senhor? tudo certo senhor? posso me retirar senhor? então muito obrigado senhor foi uma honra atender o senhor senhor eu gostaria de comer uma salgadinha também senhor então espero que vocês tenham gostado então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino da notificação e segue a gente na rede social 1, 2, 3 e... oi